Cartão Fidelidade 2019-2020 A partir deste mês, o novo Cartão Fidelidade da Pró-Monarquia, referente ao Bienio 2019-2020, será distribuído aos monarquistas que vem auxiliando a Casa Imperial do Brasil com trabalhos voluntários e também doações. Como nos anos anteriores, estamos estendendo o privilégio a novos colaboradores, os quais receberão o novo Cartão Fidelidade, mediante 12 contribuições mensais. Não há valor específico para as doações, mas não poderão ser inferiores a R$ 70,00, em vista dos custos operacionais do benefício. Contribuições maiores, evidentemente, auxiliarão ainda mais a Casa Imperial a atingir seus objetivos, dentre os quais, o principal, a nossa tão desejada restauração da monarquia no Brasil. Aqueles que autorizarem os débitos através do cartão de crédito serão também presenteados com um PIN do Brasão Imperial e um exemplar da nossa cartilha esquerda, direita, siga o melhor caminho, monarquia, para frente. Além de receber, em casa, nosso boletim trimestral, herdeiros do porvir, e todas as informações relativas aos principais eventos do movimento monárquico. Para solicitar o benefício ou obter maiores informações, ligue para 11 3822 4764 ou 2368 1028 ou escreva para apoio arroba monarquia.org.br